Olha, olha aí. Ah, vem cá. O que foi isso? O que que é? Falar um oi. Não, foi pra você. Você merece. Pois mostra essa tela aí. Vem aqui, ó. Vem aqui na frente. A última condivinada sendo religiosa. Diga que tela é essa aí. Como é que foi? Juiz Carpinteiro. Uma hipótese. Fala. Juiz Carpinteiro. Mas tira um pouquinho de lado pra mostrar essa tela do Carvalete. É assim. Diga. Não, é ele mesmo acertava. Vai lá. Mas eu tô dizendo. Ela é uma hipótese. Juiz Carpinteiro. Ah, certo. O que? Trinta anos. Antes de trinta anos. De doze a trinta anos. De doze a trinta anos, é. É. Não tem nada documentado. Não tem nada documentado. Você falou isso mesmo? Não tem nada escrito. O que ele fez, onde ele esteve, né? Exatamente. Só tem... Antes de doze anos, até depois de trinta. Antes de doze anos, quer dizer, até doze anos e depois dos trinta. É assim. Organize melhor pras pessoas entenderem. Eu entendo do jeito que você fala. Mas as pessoas provavelmente vão ter dificuldade. Então, você já disse que tudo que tem sobre Jesus escrito, registrado, é até... É... No caso de quando ele nasceu, até os doze anos. Aí tem... Mas eu acredito que sim, né? Que ele deve ter se virado. É, você já disse, né? Porque você viu no documentário que provavelmente ele fez. E tem mais, ele... Bom, cara. Tem a foto... De jeito que você estava... Não precisa jornal... Ok, ok. E a ação... Precisa, né? Primeiro... É... Viver, né? Seu... Seu ganha-pão, né? Depois ele... Multiplicar. Onde Jesus era carpintaria mesmo, né, meu Deus? Carpintaria. Então, ele viveu... Acho que ele... Você acredita que ele viveu como jovem na região. Sim, sim. E exercendo o seu ofício que aprendeu com o pai, né? Ele não ia, né? Foi. Multiplicar põe só pra ele, né? Ah, meu Deus. Aí já não dá. Eu não vou nem deixar isso aí. As pessoas... Eu sei como é que você diz isso aí. Mas... Mas as pessoas vão entender. Olha. Olha pra cá. Olha pra cá mostrando a tela. Olha pra cá mostrando a tela. Olha em um filme. Fica uma foto linda. Assim. Olha pra cá. Olha pra mim. Posso falar? Não. Com uma carinha boa. A foto linda. Não. Nem tanto. Nem tanto. Assim. Olha pra mim. Dejeta aí. Olha pra mim. Suave. Mas aqui tá dando fluido demais, né? Peraí. Você tá enfeitando mesmo? Não. Eu quem sabe sou eu. Tô vendo aqui. Ó, aqui. Ó. Eu só quero dizer, cara, que Jesus... Ele mesmo dizia que... Não gostava daquela parte humana, né? De... Ganância, né? Tanto que... Uma vez ele fez o Mulher dos Pões. Eu vi uma parte muito. Isso foi verdade. Mas pode ter sido mesmo. De pessoas com ideias de arma explorável, né? Mesmo se não... Ah, foi? Mesmo se não fez esse dinheiro, ele disse que não queria porque... Ah, teve isso, especulação. Ó, tem um cidadão ali que multiplica os pães, né? Ah, viu? Marinho, mas... Deve ser uma brincadeira, né? Mas você viu? Não. Eu vi num filme, foi bíblico. E ele disse, não. Não. Aquele... 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 Deus... Ele falou assim que... Dinheiro... Que... Jamais... Foi se falando pra mim. Jamais deixe o inimigo... É... Te dominar por causa de... Como é que chama aquela coisa de... Você tá... Você acha que vai ter o mundo pra você? Tudo pra você? Em vantagem, né? Pra tirar vantagem? Pra tirar vantagem. Ou em causa própria, assim, né? Ele até falou... É egoísmo. Isso é egoísmo, né? É. E ganância. Ganância. Ganância, é. E ele até falou uma parte também na... Já... Tem outra parte que eu gosto muito também. Infelizmente, se ele tivesse vivida hoje... Hum... Ele ia ficar P da vida com as pessoas... Não fala assim. É Jesus. Eu sei. Mas é o P da vida. P... Você sabe o que é esse P aí. É. Então... Não. Beijo pra lá. Não, é não. Não, mas não é. Não é assim que se fala. É Jesus. Estamos falando de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa. Ele... Disse... Ele ficou muito enfurecido. Sim, fala pra mim que eu vou tirar a foto. Falando de jeito... Dessa conversa. Ele ficou muito enfurecido. Quando foi com o tempo, né? É muito antigo, né? Que seria hoje a igreja, né? Só que da linha, né? Judaica, né? Ainda ele não é considerado, né? Ainda... Uma... Uma religião já, né? Jesus não deixou religião. Religião que eu falo, né? É considerado uma pessoa que dominaria, né? A paz da terra no sentido de pregação. Dizem que hoje o cristianismo é... Assim, em outras regiões, né? Em outras duas, né? É o que... Predomina, né? A paz da terra, né? É o que eu soube. Desde... O cristianismo, adeus. São várias religiões... As duas religiões cristãs, né? É. Ó... Eu vou mostrar... Eu quero dizer que ele fala desse jeito. Quando ele viu... É o que muita gente faz hoje, né? Infelizmente. Essa casa do meu pai... Foi? Não transforma a minha casa num corrigilador. Ah, é. Aí, quando chegou... O pessoal tava... Não, tem camelô daquela reta. Não, não. É. É. A igreja tava uma feira. Tava uma feira, né, Matheus? Tava uma feira. Tava uma feira. Não é ideia de um tempo. É. Só que era... Não era feira honesta, não, viu? Matheus. Mas tem uma maneira de dizer... Matheus... Tem coisinha. A mesma tela ali, ó. Minha tela não. O mesmo prédio. A tela é outra. E essa aqui já é bem recente Só uma coisa Ah gente, é tanta coisa boa Que é difícil mostrar Destacar alguma coisa Sabe por que é que tem ideia de coisa Até contemporâneas Até um pouco depois Vamos agora para as telas Temas bíblicos Tem aquela que o Mateus está pegando Posso falar Sabia que eu tenho um termo Chamado os povos Ah não, eu não quero nem falar assim Isso aí é muito confuso Tem muita gente que confunde essa parte aí Eu não quero ouvir Isso está chegando do milagre dos peixes E teve outro milagre O cara que foi Vai pescar, volta e vai ter peixe Estou falando isso aqui Ele chegou no milagre dos peixes Chegou com a moça E já